Este programa é livre para todos os públicos. Rainha dos Céus, Virgem das Virgens, cheia de graça, essa é a Virgem Maria porque ela foi escolhida para ser a Mãe do Salvador, porque ela agraciou o coração do Senhor. E você concorda que para ser escolhida para ser a Mãe do Senhor há algo de especial ela tinha, então a minha prece nesse momento é que Nossa Senhora nos ensine a termos o coração agradável a Deus como ela o agradou e o agrada. Então desde já quero acolher você que está em casa, que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação e vá também fazendo seus pedidos, aquilo que você veio trazer para rezar nesse momento, apresentando no coração da Virgem Maria. E eu não estou sozinha, estou aqui na Canção Nova em Aracaju e graças a Deus acompanhada aqui pelos irmãos. Quero acolher nesse momento o Samuel, muito obrigada pela sua presença. Também a Niselma, seja bem-vinda a Niselma. E também o André, seja muito bem-vindo. E você que nos acompanha. Então vamos juntos entoar os louvores à Virgem Santíssima Mãe de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Virgem Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus dizem e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem Soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao Amor também. Que eu sou Deus em pessoas três. Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem Senhora do Mundo Rainha dos Céus e das Virgens Virgens Estrela da Manhã Deus vos salve cheia De graça divina Formosa e loução Dai pra essa Senhora Em favor do mundo Pois vos reconhece como defensora Deus vos nomeou desde a eternidade Para a Mãe do Verbo como o qual criou Terra, Mar e Céus e vos escolheu Quando Adão pecou por esposa de Deus Deus vos escolheu E já muito antes Em seu cabernáculo mora da Lideu Ouve, Mãe de Deus Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Ponte Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho amor também Que eu um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Mesa Para Deus Ornada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Vozes virgem santa Nuvem triditoso Diana concebida Sois mãe criadora Dos mortais viventes Sois dos santos portas Dos anjos senhoras Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio do cristão A virgem criou Deus do Espírito Santo E todas suas obras Com elas ornou Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso Benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Amém Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Trono Do grão Salomão Arca do concerto Velo de Gedeão Iris do céu clara Saça da visão Favos de sanção Florescente Florescente Vara Deus vos escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim vos livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em nós sinal Vós que habitais Lá nas alturas Entendes vosso trono Sobre as criaturas Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa Piedade E alcançai-me de vosso Amado Filho O perdão de todos Os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Virgem Da trindade Templo A alegria Dos anjos Da pureza Exemplo Que alegres Os tristes Com vossa Clemência Hortudo Deleites Palmas De paciência Sois terra Bendita E sacerdotal Sois da Caxidade Símbolo Real Cidade Do altíssimo Porto Oriental Sois da Mesma Graça Virgem Singular Qual Lírio Cheiroso Entre Esprinhas Duras Tal Sois vós Senhora Entre as Criaturas Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançai-me De vosso Amado Filho O perdão De todos Os meus Pecados Para que Eu que agora Venero Com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra Vida Alcançar O prêmio Da Bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive Reina Para sempre Amém Sede em Meu favor Virgem soberana Livrai-me Do inimigo Com Vosso Valor Glória Seja O Pai Ao Filho Amor Também Que É Um Só Deus Em Pessoas Três Agora E Sempre E Sem Fim Amém Deus Vos Salve Cidade De Torres Guarnecida De Davi Com Armas Bem Fortalecida De Suma Caridade Sempre Abrasada Do Dragão A Força Foi Por Vós Prostada Ó Mulher Tão Forte Ó Invicta Judite Que Vós Alentastes O Sumo Davi Do Egito Curador De Raquel Nasceu Do Mundo Salvador Maria Nolodeu Toda É Formosa Minha Companheira Nela Não Amácula Da Grupa Primeira Ouve Mãe Mãe de Deus Minha oração Toca em vosso peito Dos clamores meus oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás Ponde Senhor em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado filho o perdão de todos os meus pecados para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança pelo merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem Soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai ao Filho Amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim Amém Deus o salve relógio que andando atrasado serviu de sinal ao verbo encarnado para que o homem suba às suas alturas desce Deus do céu para as criaturas com os raios claros do sol da justiça resplandece a virgem dando ao sol cobiça sois lírio formoso que cheiro respira entre os espinhos da serpente a ira vós a quebrantais com vosso poder os cegos errados vós alumiais fizeste nascer sol tão fecundo e como com nuvens cobrestes o mundo ouve mãe de Deus minha oração toque em vosso peito os clamores meus oração santa maria rainha dos céus mãe de nosso senhor jesus cristo senhora do mundo que a nenhum pecador desamparás nem desprezás ponde senhor em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado filho o perdão de todos os meus pecados para que eu que agora venero com devoção vossa santa imaculada conceição mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança pelo merecimento de vosso benditíssimo filho jesus cristo nosso senhor que com o pai e o espírito santo vive reina para sempre amém roga e adeus vós virgem nos converta que a sua ira se a parte de nós sede em meu favor virgem soberana livrai-me do inimigo com vosso valor glória seja ao pai ao filho amor também que eu sou Deus em pessoas três agora e sempre e sem fim amém Deus o salve virgem mãe imaculada rainha de clemência de estrela coroada voz acima dos anjos sois purificada de Deus a mão direita está de oronada por vós mãe de graça mereçamos ver a Deus nas alturas com todo prazer pois sois esperança dos pobres errantes e seguro o porto para os navegantes estrela do mar e sol de certa porta que estás para o céu aberta é olho derramado vizem vosso nome e os cegos vossos vos vão sempre amados ouve mãe de Deus minha oração toque em vosso peito os clamores meus oração oração santa maria rainha dos céus mãe de nosso senhor jesus cristo senhora do mundo que a nenhum pecador desamparás nem desprezás ponte senhor em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado filho o perdão de todos os meus pecados para que eu que agora venero com devoção vossa santa imaculada conceição mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem aventurança pelo merecimento de vosso benditíssimo filho jesus cristo nosso senhor que com o pai o espírito santo vive reina para sempre amém humildes oferecemos a voz virgem pia estas orações para quem nossa guia vá desvoz adiante e na agonia vós nos animeis ó doce maria amém oremos suplicantes vos rogamos senhor deus que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde do corpo e da alma e que pela intercessão da bem aventurada sempre virgem maria sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria por cristo nosso senhor amém em nome do pai e do filho e do espírito santo amém e como você sabe a canção nova é a casa de maria e ela passeia aqui no meio de nós e nesse momento ela estava aqui junto conosco e também chegou até você até sua casa e até as intenções do seu coração que você trouxe então creia tenha fé que nossa senhora é por ti intercede por nós nesse momento então muito obrigada você que nos acompanhou quero agradecer aqui também a Samuelzinho muito obrigada também a minha amiga Nicelma minha irmã Nicelma o André e a você que nos acompanhou aqui pela TV Canção Nova fique conosco na nossa programação